E um levantamento da junta comercial mostra que Goiânia tem mais de 3 mil pamonharias. Isso é mais que o número de habitantes que várias cidades de Goiás, como Cristianópolis, da Molândia, em todo o estado são 11 mil pamonharias, sem contar as que não são registradas. Aí pode dobrar esse número, né? Pois é, tanta gente investindo em pamonhas só prova que o retorno é garantido. E nem tem como ser diferente, né? É que a gente vai ver agora no quadro Mercado em Movimento. Lá se vão 40 anos do Carlinhos à frente da pamonharia. A empresa que começou pequena hoje é uma das mais conhecidas da cidade. Por dia são vendidas por aqui em média 900 pamonhas. Tem desde as tradicionais de sal e doce, além de outros 5 sabores diferentes, com frango, linguiça, carne seca, a moda. Mãe e filha se mudaram de Goiânia há alguns anos. E sempre que estão na cidade, já dão logo um jeito de matar a saudade de saborear uma boa pamonha bem quentinha. Sempre que eu venho para Goiânia, eu venho na pamonharia. É o primeiro lugar que eu venho. Eu comi pamonha em São Paulo. Não compara com a daqui de Goiânia. Essa família se reuniu para fazer uma das coisas que mais gosta. Adivinhem, se deliciar comendo pamonha. E olha só como o Venâncio gosta de saborear essa delícia. Duas. Eu gosto sempre de comer a moda com a de doce. E desde quando vem esse hábito? Desde sempre. A pamonha para eles é ainda sinônimo de aconchego e união. Nós estamos precisando desse aconchego. E a pamonha é a primeira coisa que a gente lembra. A pamonha é o carro-chefe da casa. Mas aqui também encontramos outras delícias feitas com milho, como curau, chica doida e acachapa. Uma receita venezuelana adaptada para o gosto do goiano. O Igor adora. Geralmente os venezuelanos fazem ela com uma massa doce. Os goianos adaptaram a fazê-la com uma massa de sal, mas bem recheada. É muito gostoso. Nem todo goiano conhece, mas eu adoro. Carlinhos explica que o milho é um alimento bastante generoso. Rende pratos e receitas tradicionais e com uma boa margem de lucro. Goiano é pamonheiro, né? Não tem outra coisa. Mas tem gente que não gosta de pamonha, né? É raro acontecer, mas tem. No ano passado, ele conta que os prejuízos foram grandes por causa da cigarrinha. Uma praga que estragou lavouras e fez faltar milho no mercado. O milho ficou muito caro. Quer dizer, a gente trabalhou muitos meses no vermelho. Felizmente, o fornecimento de milho agora voltou ao normal. Toda semana ele recebe 350 mãos de milho em entregas diárias. Pois o milho deve ser usado assim que chega. E sempre um milho mais mole, para dar uma pamonha mais cremosa, mais molinha. Seu Osvaldo pode ser considerado o rei da pamonha no Jardim Novo Mundo. Há 30 anos, ele e a família produzem e vendem pamonhas de porta em porta. Construiu a casa, criou os filhos, graças à produção de pamonhas, que começa cedinho, às 4 horas da manhã, com a ajuda da dona Eli. A gente estava desempregado na época, né? Aí, como a gente veio da roça, preferiu trabalhar com o produto da roça, que é o milho, né? E deu certo. Quando começou há 30 anos, saía a pé para vender as pamonhas, empurrando um carrinho de mão. Você vai atrás do cliente. Ele está em casa, às vezes está assistindo a televisão, e está pensando num lanche e escuta o som da pamonha, e ele já corre e já para a gente. Há alguns anos, o seu Osvaldo chegou a preparar essa parte aqui da casa, com a intenção de transformar numa pamonharia. Mas depois ele pensou direitinho, colocou tudo na ponta do lápis, e achou que não seria uma boa ideia, não. O que ele gosta mesmo é disso aqui, ó. Pegar o carro, entrar aí, né, seu Osvaldo? E vender de porta em porta. Vender na rua, é melhor. Entra aí para eu mostrar. Vou passar do lado de cá, vou pedir para o Isaíldo me acompanhar. Aqui o senhor, quando para na porta do cliente, o cliente já vê aqui o produto. O senhor coloca na sacolinha, recebe o pagamento e fechou. O senhor volta para casa com as caixas vazias, tem pamonha, tem cural, volta tudo vazio. Volta tudo vazio, nunca voltou o pamonha para trás. E quando o senhor vai passando, tem aquele som característico. O pessoal de longe já sabe que o senhor está chegando. Há muitos anos esse som, não pode trocar ele. Então, volta aí para a gente ouvir. Olha a pamonha, olha a pamonha. Pamonha gostosa e muito saborosa. É venda garantida. Ele mal sai pelas ruas e os clientes aparecem. Já comi demais, meus netos também. Até meu cachorrinho gosta. Desde o ano passado, o que já era fato no coração dos goianos virou lei. A pamonha se tornou patrimônio cultural e material do estado de Goiás. E os números refletem esta paixão que pulsa no coração do centro-oeste brasileiro. Segundo dados da Junta Comercial de Goiás, existem hoje registradas mais de 11 mil pamonharias em todo o estado. Goiânia possui a maioria dos estabelecimentos. São mais de 3 mil, seguida por a Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Águas Lindas de Goiás. A Jô começou como pamonheira há 10 anos. Já teve uma loja no Jardim América. E depois de passar por problemas pessoais e a pandemia, seguiu em frente fazendo entregas com uma moto e usando cozinhas cedidas por restaurantes e padarias. Uma verdadeira luta para continuar no ramo que, para ela, é uma paixão. Eu vendi roupa há 17 anos e também era apaixonada nesse mundo da moda. Eu gosto de me arrumar, sou vaidosa, amava arrumar as minhas clientes. Mas, gente, embalar uma pamonha e quando ela cozinha, quando eu vou servir, me dá uma satisfação tão grande. E todo o esforço valeu a pena. O negócio da Jô virou franquia. Ela já abriu loja em Mineiros e acaba de inaugurar uma loja novinha em Goiânia. No cardápio, diversos pratos à base de milho, como cural, bolinho frito, pamonha frita, bolo de milho doce e uma sensação gostosa de volta por cima. Quando eu estou fazendo, é uma dedicação assim que não dá para explicar. Em palavras, não dá. Dá para você comer e sentir. Tchau, tchau.